Olá, meus amores, bom dia! Deixa a tia tirar aqui essa máscara para a tia poder fazer uma aula com vocês, para podermos começar a nossa aula hoje. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Estejam todos em paz, em harmonia. Crianças, hoje, quinta-feira, não é verdade? 20 e 7 de maio de 2021. Para começar a nossa aula, começamos com a nossa oração. Eu quero convidar vocês para fazer uma oração hoje com a tia, junto com os coleguinhas de vocês. Hoje a tia conseguiu fazer com os coleguinhas de vocês uma rodinha, cantando a nossa musiquinha, fazendo a nossa oração junto, né? E eu convido vocês. Vamos lá, a tia vai colocar para vocês. Vamos assistir, vamos fazer a nossa oração para a gente poder começar a nossa aula. Bom dia, meus amores, viva a nossa escola que é bonita, é, 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 é. Viva a nossa escola que é bonita, é, 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 é E aí, viram os coleguinhas de vocês? Matando um pouco a saudade também, né? Dos coleguinhas de vocês. Fizemos aí a nossa oração, vamos começar a nossa aula. Meus amores, para a nossa aula de hoje, a tia preparou para vocês uma atividade de coordenação motora. Nessa atividade, nós vamos estar trabalhando também os números que nós já aprendemos, que são os números 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, não é verdade? O que a tia fez? A tia usou a quadra da nossa escola, espalhei pela quadra os números de 1 a 5, né? Aqueles números que a tia tem na sala e a tia espalhou eles pela quadra. E a tia chamou alguns dos coleguinhas de vocês para fazerem essa atividade. O que a tia fez? A tia deu um comando para eles e disse, olha, você vai procurar tal número. E aí, os seus coleguinhas foram procurar esse número para a tia. Entendeu? Tia, mas o que eu vou fazer? Aí, o que você vai fazer? Para você fazer essa atividade, é claro que você vai precisar de alguém para te auxiliar, não é? E quem está auxiliando você? É o papai? É a mãe? É o tio? É a titia? Quem é? Essa pessoa que está auxiliando você, ou pode fazer, riscar, igual a tia fez o número, pode também fazer num papel, numa folha, né? O numeral e espalhar na sua casa, na sala, na área, num quintal que você tiver. E aí, ao comando dessa pessoa, vai falar, olha, vai lá e pega para mim o numeral 3. E aí, você vai procurar o numeral 3, tá bom? Aonde que vai estar o numeral 3? Você vai lá e pega e entrega para a pessoa que está auxiliando você, até terminar todos os números, tá bom? A tia vai mostrar para vocês como é que fez, como é que os coleguinhas de vocês fizeram, tá? Para vocês entenderem melhor como é essa atividade, porque estamos trabalhando movimentos, né? Na atividade de coordenação, trabalhamos os nossos movimentos. Então, você vai andando ali, procurando. E aí, os numerais também, para ficar bem fixado na nossa cabecinha, não é verdade? E aí, quando você terminar, que você concluir a atividade, se você quiser dar um ok aqui para a tia, a tia vai ficar muito feliz, tá bom? Observem aí como é que os coleguinhas de vocês fizeram. Então, como a tia disse, olha, a tia está usando o pátio da escola, né? A quadra. E espalhei os números pela quadra, olha aqui, ó. Número 1, tá? Vamos lá, ó. Número 2. Eu sempre coloquei aqui, ó, o numeral 5. Olha aqui o numeral 3. Olha aqui onde a tia colocou o numeral 4, né? Então, a tia vai dar o comando para os coleguinhas de vocês, e eles vão procurar o número, e vai ficar do lado do número, tá bom? Olha só, a tia chamou o coleguinha de vocês, o Gabriel. Gabriel, procura para a tia o numeral 1. Vê onde está o numeral 1, Gabriel. Achou! É esse aí, Gabriel? Muito bem. Esse é o numeral 1. Arrasou! Agora é a Ana Cecília que vai procurar para a tia o numeral 4, Ana. É esse o numeral 4, Ana? Parabéns, Ana Cecília. Olha aí, crianças. Numeral 4. Meus amores, a tia chamou agora o coleguinha de vocês, o Miguel Lino. E ele vai procurar para a tia o numeral, Miguel, 5. Vamos lá, Miguel? Vê onde que está o numeral 5. Vai olhando aí, olha. Os numerais estão espalhados. Aonde está o numeral 5? É esse aí, Miguel? É esse aí o numeral 5? Muito bem, Miguel. Parabéns. E como eu faço o numeral 5 com a mãozinha? Agora, crianças, a tia chamou a coleguinha Isabela. E a Isabela vai procurar o numeral 3. Isabela, vamos procurar? Vamos lá. Onde que está o numeral 3? Vai lá. Acha ele para a tia. Estão espalhados, não estão? Vá olhando eles que você vai encontrar. É esse o numeral 3? Deixa a tia ver. Muito bem, Elen. Desculpa, Isabela, né? Isabela, e como eu faço o numeral 3 com a mãozinha? 3. Como é? 1, 2, 3. Muito bom. Parabéns, Isabela. Entenderam, meus amores, como que é essa atividade? Bem simples, não é uma atividade difícil, né? Então, se você não tem os números como a tia tem, como a tia fez aqui, pode fazer numa folha. Coloca o numeral 5, a pessoa que vai estar te auxiliando. Coloca o numeral 2, de 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E espalha em algum lugar para você, um ambiente que você tenha facilidade, tenha acesso, né? Para você se movimentar, para você procurar esses numerais e concluir a atividade com êxito, tá bom? Beijos, amores. Até já. Meus amores, agora continuando a nossa aula, nós vamos fazer uma atividade de coordenação fina, motora fina, que nós chamamos, né? O que que nós vamos precisar fazer? O que que nós vamos precisar? Palito, tá bom? Você vai pegar palito, esse aqui é um palito de churrasco, que a tia tem aqui. Se você não tiver palito de churrasco, pode ser palito de pirulito, contando que seja fino. Por quê? Nós vamos precisar também de macarrão, olha aqui. A tia fez essa atividade com macarrão. Olha esse macarrão, aquele, olha, que é um furadinho, tá vendo? Esse furadinho aqui, ó. Tá bom? O que que vocês vão fazer? Vai colocar uma quantidade num recipiente, tá? Olha aqui como a tia colocou num recipiente. E aí você vai colocar a quantidade referente aos numerais. Quando a tia fala assim, ó, coloca pra tia cinco macarrões no palitinho. Vamos lá, ó, você vai colocar aqui, ó. Vai pegar o palitinho e vai... Um... Dois... Dois... Opa! Dois... Três... Quatro... Cinco. Olha aqui, olha, como é que ficou. Vamos estar também trabalhando, olha, nossa coordenação fina, né? Dois... Dois... Três... Ó... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco. Tia, como eu vou saber a quantidade pra me colocar? Você vai contando. Quando a tia falar assim, ó... Três... Você vai pegando os macarrões e vai contando. Três. Quando chegar no três, você para. Então, ó... Um... Dois... Três. Pronto! Eu quero só três. Tá bom? Olha aí, ó... Um... Dois... Três. Entendeu, crianças? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar. Primeiramente, vamos colocar dois. Pegou o seu palitinho? Pega aí o seu palitinho. Pegou o seu palitinho. Tem esses macarrões aí na sua casa? Você vai pegar o macarrão. E agora, vamos começar a nossa atividade. Tá bom? O que vocês vão fazer? Coloca primeiro pra tia quatro macarrões no palitinho. Vamos lá? Ó... Um... Dois... Três... Quatro. Olha aqui, segurando o palitinho. Um... Dois... Três... Quatro. Ok? E vocês vão fazer isso com todos os numerais. E aí, como a tia sempre pede pra você estar sendo auxiliado por alguém, pra isso. Porque aí, a pessoa que tá auxiliando você aí, vai dar esses comandos pra você. Colocou três. Tirou, guardou. Coloca agora dois. E aí, você vai colocando. Você vai saber isso como? Quando você pegar e falar, olha, dois. Então, você pega o macarrãozinho e coloca um contando, tá? Dois. Pronto. Então, a gente tem que ir contando. Não pode pegar aleatoriamente e colocando, não. Você vai contando, porque aí você vai saber exatamente a quantidade que precisa. Tá bom? À medida que a pessoa que tá te auxiliando aí for falando a quantidade, você vai contando. Nós já aprendemos de um a cinco, não foi? Um, o dois, três, quatro, cinco. Então, vai contando e colocando. Ok, crianças? Então, meus amores. Agora, pra nossa aula de português, de alfabetização, de linguagem, né? Nós vamos fazer uma atividade do nosso livro. Olha aqui. Esse livro aqui, que é o livrinho de linguagem de vocês. Vocês vão abrir esse livro lá na página. Olha aqui, ó. Cinquenta e quatro. Deixa eu procurar aqui. E cinquenta e cinco. Dispor que vocês vão procurar no livro de vocês. Ah, não, tia. Eu não tenho livro. A tia vai dispor pra vocês na plataforma, como sempre a tia faz. Tá bom? Olha o que que tá dizendo aí na página cinquenta e quatro. Aqui tá dizendo assim, ó. Complete as palavras com a vogal. Ih, olha que a vogal I aqui. Nós já conhecemos a vogal I. É a mais fácil, não é? Que vocês falam. Então, eu tenho aqui um picolé, um jabali, índio, espiga. Então, está faltando letrinhas pra completar a palavra. E qual é a letrinha que tá faltando? A letrinha I, que você vai colocar aqui. A vogal I. O I é uma vogal, lembra? Então, você vai colocar um I pra formar o picolé. Vai colocar uma vogal I aqui pra formar o jabali. Vai colocar uma vogalzinha I aqui pra formar espiga. E vai colocar uma vogalzinha I aqui pra formar índio. Tá bom, meus amores? Terminou essa atividade, nós vamos agora pra página 55. Na página 55, é apenas uma demonstração. Vocês vão conhecer a vogal I em sua outra forma. Olha só, vocês conhecem a vogal I nessa forma, não é? Que vocês fizeram, só o tracinho, ó. Vogal I, não é verdade? Dessa maneira aqui, é o que nós chamamos de cursiva minúscula. Então, com a vogalzinha I, temos aqui, ó. Duas índiazinhas, não é? É o I do índio. Então, olha só. Você vai passar o dedinho no traçado da vogal I e vai conhecer a sua movimentação. A movimentação da sua escrita na sua forma cursiva, tá bom? Só isso que vocês vão fazer. Vão passar aí várias vezes. Como é? Olha aqui a setinha indicando. Subiu, desceu, na mesma linha. Abriu uma perninha. Ó, subiu, parou. Desceu, abriu uma perninha. E fez um pinguinho aqui em cima. Pra dizer que a vogal I, na sua movimentação de escrita, cursiva, minúscula. Tá bom? Minúscula. Subiu, desceu no mesmo movimento. Abriu uma perninha aqui. Puxou uma perninha. Puxa a perninha, sobe. Desceu, abriu a perninha pro outro lado. Faz um pinguinho em cima. Ok, crianças? Somente pra vocês conhecerem a movimentação. Depois nós vamos treinar. Como é que a gente faz ela? Na prática, né? Segurando o lápis, ó. Subiu, desceu no mesmo movimento. Pô, fez um pinguinho lá em cima. Essa é a vogal I, na forma cursiva, minúscula. Tá bom, crianças? Façam aí a atividade da página 54. Treinem bastante esse movimento aí em cima da vogal. Pode treinar em cima dela mesmo pra você aprender ela como é a sua movimentação, como é a sua escrita. Ok, meus amores? Até a próxima aula. Então, crianças, voltando aqui hoje, a tia vai contar pra vocês uma historinha muito legal. Tá? Hoje a tia vai contar a história pra vocês de uma serpente. Como assim, tia? A serpente é cobra, eu tenho medo. A tia também tem. Mas essa é uma historinha muito legal. Ela é muito bacana. É a historinha da Baby Casca, que ela chamava. Era uma cobrinha que ela não tinha amigos. Lá no mundo que ela vivia, lá no meio das cobras, né? Desculpa, lá na floresta, junto com os animais. Ela vivia lá. E aí, ela não tinha amigos, gente. Acredita? Ela não tinha amiguinhos. Então, lá no meio da mata, no meio dos animais, né? No mundo dos animais. Não tem um monte de amiguinhos? Eles fazem amigos, não é verdade? E aí, toda vez que ela chegava, todos os animais corriam. Porque ela fazia um barulho no rabinho e balançavam. E todos eles saíam correndo, porque achavam que ela era perigosa. Acredita? Ela era muito perigosa. E aí, crianças, ela teve uma ideia. Gente, eu quero ter amigos. Ela pensou, pensou. Sabe o que ela fez? Pegou uma folha. Amarrou lá no seu rabinho. Porque era o rabinho dela que fazia barulho. Ela amarrou. E aí, estavam todos os animais reunidos lá, num bate-papo lá, entre amigos. Lá. E ela foi chegando. Ninguém correu. Ela falou, olha, ninguém correu de mim hoje. Ela ficou muito empolgada com isso. Só que tem um porém. O que que acontecia? Por que que eles corriam dela? Porque ela fazia barulho quando chegava. Né? Só que agora, ela não fez barulho. Ela foi chegando, se rastejando lá perto deles. E não fez barulho. Então, ninguém correu. Só que acabou o assunto. Todo mundo foi embora. Sabe o que que aconteceu? A baby casca lá no chão. Porque ela não falou com ninguém. Os animais saíram todos correndo. Porque os animais vão correndo. E começaram a pisar nela. Porque não viam ela. Não sabia que ela estava lá, a baby casca. E aí, ela ficou muito triste, muito chateada. Falou, também não quero mais saber disso. Também não quero mais. Tirou, tirou a folhinha do seu rabinho. Jogou fora. E falou, eu vou ser o que eu tenho que ser. De repente, chegou uma amiga onça. E ficou olhando pra ela. E falou, olha, eu estava procurando um brinquedinho pra eu brincar. Encontrei você. E aí, a cobra olhou e falou assim, por que você quer brincar comigo? Porque você tem um chocalho. No seu rabinho faz barulho. Ah, como ela ficou feliz. E agora, ela tinha uma pessoa que brincava com ela. Ela tinha um amiguinho lá na floresta. Porque gostava do seu barulhinho, que fazia tsssss, o seu chocalho. E aí, elas se tornaram grandes amigos. Grandes amigas, grandes amigos. E eles entenderam que cada um tem o seu jeitinho. Não é? Ela não precisou mais se desfazer do seu jeitinho pra agradar os seus amigos da floresta. É essa a nossa historinha de hoje. Tá bom? Então, vamos ser assim, olha. Não precisamos fazer o que os outros querem pra sermos aceitos. Não é verdade? Seja quem você é, seja como nós somos. Porque as pessoas têm que nos amar e nos aceitar como nós somos. Tá bom, crianças? Ó. Beijo pra vocês, meus amores. Até amanhã.